Com a população estimada em mais de 10 mil habitantes, a maioria de mulheres e com a média de 4 pessoas por família e o número de habitantes dependentes acima de 55%, a população do bairro Zélia Barbosa Rocha recebeu na tarde dessa segunda-feira a modernização e manutenção da unidade básica de saúde Dr. Edler Lins. Com um conceito totalmente inovador, logo na entrada, a gente verifica aqui um painel totalmente em braille para que as pessoas que tenham deficiência visual possam identificar cada espaço da unidade de saúde. A exemplo da recepção, o setor de vacinação, consultórios médicos, enfim, a farmácia, todos os espaços aqui identificados de forma muito acessível para quem tem a deficiência visual. Também para o deficiente físico, rampas de acesso à unidade básica de saúde. Esse conceito vem sendo implantado cada vez mais nas obras realizadas na administração pública municipal da cidade de Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Em sua chegada na unidade básica de saúde do Zélia Barbosa, o prefeito Luciano Barbosa falou com muita alegria da entrega desse novo equipamento de saúde totalmente revitalizado para a população de todo o entorno do bairro Zélia Barbosa Rocha e parte das comunidades que ficam aqui em toda a região. E portanto, é uma homenagem que a gente prestou à época, uma justa homenagem, e que hoje a gente recuperando o prédio completamente, a gente entrega também para dignificar o nome do Dr. Edler Lins, que contribuiu muito com Arapiraca. À época, quando ele chegou aqui, ele foi o segundo médico que veio habitar o município de Arapiraca e, portanto, foi de uma importância enorme a presença dele durante esse período todo. Então, é uma homenagem que a gente faz. Nesse momento, a gente recuperando a unidade, a gente presta novamente essa homenagem a toda a família pela colaboração que a família tem dado ao município de Arapiraca e, evidentemente, a população local que vai ter acesso à unidade básica de saúde em todas as condições que precisa ter uma unidade para melhor fazer o serviço daqueles que trabalham aqui e prestar serviço melhor à comunidade. Como o número de pessoas aumentou, a gente tem que estruturar a unidade básica de saúde para comportar o número de famílias que habitam aqui. Eu me lembro muito bem porque esses calçamentos daqui foram feitos por mim. Era aqui, que hoje a gente chama de Zélia Barbosa, mas era o Vale das Águas porque, na verdade, era o Vale da Lama. Daqui nem ônibus entrava. E a gente fez todo esse trabalho, reestruturou, fez o Lago da Perucaba aqui bem próximo para servir também para eles fazerem caminhadas, atividades. É um centro de convivência muito bom. Depois veio a Unimed, fortaleceu esse ambiente. Então, paulatinamente, nós vamos melhorando a infraestrutura do Zélia Barbosa para que ele se torne um bairro agradável, onde as pessoas queiram morar e queiram criar seus filhos. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Daniel Nunes, que é deficiente visual, aprovou um painel tátil em bralhe que fica logo na entrada da unidade. A importância do mapa tátil, do piso tátil, é para que a gente possa chegar na unidade e saber a direção que a gente vamos tomar. A recepção, o lado que fica, a direcionamento da sala, sala de pré-consulta, sala do médico. Então, a importância desse mapa, a importância do piso, das placas, sinalização ao longo da unidade é para ter essa comunicação para a pessoa com deficiência e também para as pessoas com baixa visão. Tem pouca visão, tem letras em caixa alta para poder, eles também, sinalizarem cada ambiente, cada momento. Então, quando eu acessibilizo, eu dou oportunidade que todos tenham acesso sem nenhum preconceito. Isabela Cordeiro, moradora do bairro Zélia Barbosa, aprovou a reforma da UBS e diz que o local ficou mais bonito e mais aconchegante. Ficou muito bom o posto de saúde, né, porque, na verdade, estava precisando mesmo de uma boa reforma que para o bairro Zélia Barbosa. Eu acho que ficou mais aconchegante, na verdade, que nem o senhor falou. Para o pessoal, né, ser um atendimento melhor e aconchegante, né.